Agradeço a presença do Sr. Presidente da República e do Exercício Michel Temer, Presidente do Senado Federal, Senador José Sarney, Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Marco Maia, o Sr. Ministro do Supremo Federal durante e de sempre, Srs. Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, Sr. Presidente do Tribunal de Justiça Superior do Tribunal de Justiça, Ministro Aripar Gelli, em nome de quem agradeço a presença dos Ministros dos Tribunais Superiores, Presidente do Superior Tribunal Militar, Ministro Almirante de Esquadra, Álvaro Lins Pinto, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro João Orestes Dallazen, da pessoa em quem saúdo todos os membros da Justiça do Trabalho, Sr. Ministro do Estado da Justiça, Sr. Eduardo Cardoso, em nome de quem cumprimento os demais Ministros de Estado aqui presentes, Sr. Advogado-Geral da União, Ministro Luiz Inácio Luciana Adaves, Sr. Procurador-Geral da República, Sr. Roberto Manteiro Mujão Santos, em nome de quem agradeço aos membros do Ministério Público da União dos Estados do Distrito Federal, Sr. Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Benjamin Zimler, em nome de quem cumprimento os demais Ministros daquele Tribunal, Sr. Professor Público-Geral Federal, Dr. Ramon Dabosa, de Moraes de Córdoba, Sr. Presidente do Conselho Federal da União dos Advogados do Brasil, Sr. Enfim Figuez Cavalcante, em nome de quem agradeço a presença dos senhores advogados, Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Território do Desenegador, Dr. Otávio Augusto Barbosa, em nome de quem cumprimento todos os membros do Tribunal de Justiça, Sr. Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, Sr. Presidente do Desenegador, Maria Helena Cisne Cid, Sr. Presidente do Senhora Presidente, em nome de quem cumprimento os demais membros dos Tribunais Regionais Federais, Sr. Presidente do Colégio Permanente e Sr. Presidente dos Tribunais de Justiça do Salvador, Sr. Marcos Fábio, em nome de quem agradeço os demais presidentes do Tribunal de Justiça do país, Sr. Presidente das Associações da Magistratura e demais representantes da classe, e mais autoridades servidores desta casa e outras cortes, Sr. Os intercambistas do Programa de Intercâmbio da Presidente da República e do Ministério da Justiça, Senhoras e senhores, em nome da Corte, eu relembro e lamento o falecimento do dia 26 do mês último do Sr. Ministro de Jaci Alves Falcão, aos 92 anos de idade, na cidade de Recife, Pernambuco. Senhoras e senhores, em nome do ministro de Jaci Alves Falcão, foi nomeado ministro do Supremo pelo presidente do Castelo Branco, em decreto datado de 1 de fevereiro de 1967. Assumiu vaga decorrente da aposentadoria com o ministro Antônio Martins Villas-Gos no dia 22 do mesmo mês. Exerceu a presidência do Supremo Tribunal Federal pelo bienio de 75 a 77. Permanece sem a Corte por quase 22 anos, aposentando-se no dia 30 de janeiro de 1989. Registro que na sessão jurisdicional da tarde de hoje, a ordem dos advogados do Brasil na pessoa do Dr. Pedro Gordido, prestará uma homenagem ao Sr. Ministro de Jaci Falcão. E como é da praxe do Supremo Tribunal Federal e não podia deixar de ser, será designada uma sessão especial em homenagem à memória do saudoso ministro que honrou esta Corte e à magistratura. Pelo segundo ano consecutivo, tenho a honra de, nesta sessão solene, de abertura dos trabalhos institucionais, dirigindo a nação em nome do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário, prédios dignos representantes dos poderes legislativo e executivo do Sr. Procurador-Geral da República, em celebração tipicamente republicana, que se renova há oito anos. Otimista por convicção e agora detentor de alguma naturidade e experiência profissional que a cada década o tempo insiste e acrescermos a vida, submeto, antes que resultados, algumas reflexões à consideração, sobretudo de todas as pessoas que, destituídas de preconceitos e dotadas de perspectiva histórica, guardam o espírito crítico e objetivo para uma lição de bóguio compreender antes de julgar e julgar antes de criticar fatos e instituições. Temos ouvido, com surpresa, que o Poder Judiciário está em crise. Os mais alarmistas não excepcionam sequer os outros dois poderes da República. Confesso que, além do hábito da só visão catastrófica dos homens e das coisas, não é assim que percebo o país nem o Poder Judiciário. O grande magistrado e jurista argentino Raul Zaffaroni, já no final da década de 90, advertia com absoluta clareza a necessidade de nos livrarmos da superstição difusa da crise judiciária, porque, nas suas palavras, dentro da relatividade do mundo, o ideal não legitima a perversão do real. Sabe as palavras estas. Nós somos um povo sem memória, nem olhos para ver. Dentro de poucos dias, comemoram-se 20 anos da apresentação no Congresso Nacional da emenda conhecida como Reforma do Judiciário, PEC 96 e 92. Desde sua aprovação e promulgação com o PEC 45, na emenda 45, nós vamos raras as ocasiões em que aplaudimos todos, com entusiasmo, os notáveis avanços que propiciou. No seu traçado, o trajeto tem sido longo e pedregoso. Do tempo em que, como bordão de uso eleitoral, se depreciou o sistema, taxando-a de caixa preta, com um conto historicamente sempre mais translúcido e fiscalizado que seus congêneros, passando pelo colapso da demanda como atingimos, a insólita proporção de um processo para cada dois brasileiros, transpusamos grandes incertezas e começamos a construir um futuro. Nessas duas décadas, transformou-se o Judiciário. É, em hoje, visível o serviço público presente na sociedade brasileira. Tão presente, ou de certo, mais que os serviços da saúde pública, da educação e da segurança, como não podem desmentir os índices disponíveis de atendimento. E nenhum outro serviço público evoluiu tanto em todos os sentidos. Lembro-me bem, para não ser longo, ter relevado, no ano fim da abertura do ano Judiciário, dois importantes aspectos dessa vultosa empresa, a que chamei de a Revolução Silenciosa do Judiciário. Fiquei, como inegáveis, não só o esforço extraordinário de que deram provas juízes e tribunais, mas, assim de tudo, o empenho e a sinergia que os comprometeram a todos na prestação da tutela juridicional, sobre as múltiplas dimensões que essa tarefa se desdobra. Asseverei que foi preciso boa dose de coragem para reconhecer fragilidades, confessar desacertos, confrontar carências e propor-lhes remédios viáveis, calcados em experiências controladas e possibilidades não temerárias. Assim, refundo, porém, dele este testemunho de que, durante a Conferência Mundial sobre Justiça Constitucional, que realizada no Rio de Janeiro, no primeiro mês daquele ano, contou com a presença de mais de 350 pessoas na condição de presidentes e representantes de cortes constitucionais de todo o mundo. Traços peculiares da nossa justiça provocaram declarações públicas do mais vivo reconhecimento estrangeiro, com a transparência dos julgamentos transmitidos em tempo real pela TV Justiça, o desempenho extraordinário da justiça eleitoral, a criação do Conselho Nacional de Justiça e a celebração dos pactos republicanos. E nem cogitei, então, de sublinhar que também somos o único Judiciário que, para além da TV, expõe seus atos inúmeros na internet, produzindo o mais elevado nível de legitimidade e transparência que se possa exigir ao ente público. Aos pactos, referimos os presidentes de outras cortes constitucionais como expressão maiúscula do amarendorecimento do nosso Estado Democrático de Direito, da democracia representativa e da consciência política dos chefes dos poderes. E prestigiosos constitucionalistas e analistas internacionais já haviam apontado o nosso Judiciário como objeto da mais larga demanda observada do mundo para a solução de conflitos intersubjetivos. Não custa rememorar, como exercício de reconhecimento das significativas conquistas e avanços, alguns benefícios concretos que a reforma do Judiciário e, ao depois, esses expressivos arranjos institucionais entre os poderes da República trouxeram a nação. Com a provocação da Emenda 45, tivemos, dentre outros, a criação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho do Ministério Público, a introdução dos institutos da Sula vinculante da repercussão geral, a federalização dos crimes contra direitos humanos, a ampliação das prorrogativas do Ministério Público e a autonomia funcional e administrativa das defensorias públicas. Seguiram-se lhes os pactos. O primeiro, a cidade, em 2004, teve por objetivo fundante a construção de um judiciário mais rápido e mais sensível às demandas da cidadania. E eles advieram para combater a morosidade dos processos judiciais, prevenir a multiplicação de demandas em torno do mesmo tempo e aperfeiçoar procedimentos às seguintes inovações e autoriações legislativas, só para enumerar algumas. Prevenção de racionalização de processos repetitivos do STJ, a regulamentação dos institutos da súmula vinculante da repercussão geral, a vedação aos órgãos da justiça e do trabalho para conhecer de questões já decididas, salvo os casos expressamente previstos na CLT e ação recisória, e a regulamentação do uso do meio eletrônico e a trameração dos processos. A segunda edição foi assinada em abril de 2009 e tinha por fim viabilizar um sistema de justiça mais acessível e efetivo. Apenas no decorrer de 2010 foram aprovados 12 leis e uma emenda constitucional. Em matéria penal foi aprovada a realização do interrogatório por meio do sistema de videoconferência. foi criminalizado o ingresso de aparelhos de comunicação móvel em penitenciárias. Foi criado no CMJ o departamento de que o monitório fiscaliza, agora, em caráter permanente e sistemático, o cumprimento das resoluções e recomendações relativas às prisões provisórias e definitivas, às medidas de segurança e às internações de adolescentes. E aqui abro um parênteses. Para sobrelevar o fato singular do programa chamado de mutirão cancelar realizados por juízes do CMJ e convocados a DOC, ter, só nos últimos 20 meses, libertado 21 mil cidadãos presos ilegalmente, sem prejuízo da concessão de impontáveis benefícios legais a que outros carcerados faziam juízo. Não será demasia compará-lo à libertação de prisioneiros em condições inóspitas de campos de concentração. Da obra do Judiciário, insólita do conserto dos países estruturados sob a supremacia da ordem jurídica constitucional, é, na sua vertente positiva de libertação, motivo permanente de orgulho e de celebração cívica, um sintoma exuberante de saúde democrática. Entre outros temas regulados estão ainda participação de defensores públicos em atos extrajudiciais, a organização da Defensoria Pública da União, a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dos Estados e Municípios, a criação de 230 novas varas federais destinadas à interiorização da Justiça Federal de Primeiro Grau e à implantação dos Juizados Especiais Federais do Interior do Brasil, medida extra de extrema importância, sobretudo para a população carente. No ano passado, ainda por ocasião da abertura do ano judiciário, tomamos a iniciativa de lançar, de modo formal, a ideia de firmarmos o Terceiro Pacto Republicano para, em substância, dar continuidade ao processo de aprimoramento da ordem jurídica e consolidar a modernização da máquina judiciária. Reprisei tal proposta também na abertura do ano legislativo de 2011. E, embora mantenhamos assinado a terceira edição, o que espero ainda possamos fazer-nos em breve, em 2011, várias medidas já idealizadas foram implementadas. Instituição da certidão negativa de dévios trabalhistas, cuja apresentação tem que aceder à contratação pelo poder público, a regulamentação do chamado teletrabalho, a possibilidade de troca de parte das penas dos detentos por estudo ou trabalho, a instituição de medidas cautelares que reconhece os mecanismos usados pelos juízes durante o processo para garantir a condução da investigação criminal e a preservação da ordem pública, tais como o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar no período noturno, a lei que dispõe sobre processo e julgamento da representação intermeditiva pelo Supremo Tribunal Federal e a lei que disciplina o acesso à informação. À luz desse breve relato, circunscrito à modernização do arcadouço normativo, é pois, quando menos, exigência de justiça primária, reconhecendo que os poderes das repúblicas avançaram a passos largos em menos de uma década e especialmente nos dois últimos anos no aprimoramento do judiciário. Mas não foi só. Como todos sabemos, ao Conselho Nacional de Justiça, ao lado do exercício do controle administrativo, financeiro e disciplinar dos órgãos e membros da magistratura, complete o planejamento político e estratégico de todo o judiciário. Embora as tarefas fiscalizatórias chame mais a atenção da sociedade, a atuação do CNJ como orientador da política nacional tem sido decisiva para os progressos do poder judiciário, especialmente num país continental como o nosso, com tantas diferenças regionais. Foi o que não escapou como relator que fui da EDI 3.367 interposta pela ANB Associação dos Magistrados Brasileiros. E meu voto que afirmou a constitucionalidade da criação do CNJ anotou então sem profanar os limites constitucionais da independência do judiciário, agiu dentro da sua competência reformadora o poder constituinte derivado ao otorgar ao Conselho Nacional de Justiça o promovente papel de fiscal das atividades administrativas e financeiras daquele poder. A bem na verdade mais que encargo de controle o Conselho recebeu aí uma alta função política de aprimoramento do alto governo do judiciário cujas estruturas burocráticas dispersas inviabilizam o esboço de uma estratégia política institucional de âmbito nacional. São antigos os anseios da sociedade pela instituição de um órgão superior capaz de formular diagnósticos de ser críticas construtivas e elaborar programas que nos limite de suas responsabilidades constitucionais deem respostas dinâmicas e eficazes aos múltiplos problemas comuns. Criado em 31 de dezembro de 2004 e instalado em 14 de junho de 2005 é inegável que nestes quase sete anos de atuação com gestores e colaboradores de diferentes perfis o Conselho Nacional de Justiça tem sido propulsor do desenvolvimento do Poder Judiciário a abrangência de seus programas projetos de ações e campanhas fala por si cito porque não raro desconhecidos alguns programas Justiça ao Jovem Justiça nas Escolas Advocacia Voluntária Casas de Justiça e Cidadania Justiça aqui instalada na comunidade do Complexo do Alemão da Penha no Rio de Janeiro gestão documental pro nome espaço livre começar de novo campanhas conciliar a forma mais rápida de resolver conflito Linha Maria da Penha cadastros nacionais de condenações civis por atos de improbidade administrativa de adoção de crianças e adolescentes acolhidos e de entes públicos projetos cidadania direito de todos mutirões judiciários em dia mutirão da cidadania mutirão da conciliação projetos de ações calculadora de execução penal geopresídios raduga fia do sistema carcerário justiça imúmero indicadores do poder judiciário numeração processual única tabelas processuais unificadas e o processo judicial eletrônico ainda há muito por avançar esse fato porém não deve obscurecer os progressos já alcançados como escreveu o conhecido poeta espanhol António Machado caminhante não é caminho o caminho se faz ao caminhar e para a construção do caminho do judiciário o debate público é mais do que bem-vindo é fundamental saliento contudo um aspecto que me parece ausente neste contexto o debate atual é o resultado dos progressos obtidos pelo judiciário e não o sintoma de crise ou deficiência do sistema o aumento da transparência e a abertura do judiciário às contribuições dos outros poderes e da sociedade é que estão à raiz do debate sobre a modernização já em curso é verdade que o poder judiciário tido por muitos antes da reforma como por periférico e opaco assumiu a grandiosa dimensão político-institucional entrando a ocupar o espaço substantivo dos debates nacionais e a condição inquestionável de fiador da consolidação do processo democrático a explosão de demanda da vida nos últimos anos de um lado revela uma sociedade mais consciente de seus direitos e de outro deixa transparecer que o judiciário ainda é percebido como a instância extrema de que dispõe o cidadão para ver assegurados dentre outros direitos fundamentais mínimos no saúde e educação a maestratura devida aos direitos dos consumidores das crianças dos adolescentes das mulheres do meio ambiente da cidadania com isso aumentou a segurança jurídica gerando confiança aos investimentos estrangeiros e à empresaria nacional como um fator importante do processo de desenvolvimento socioeconômico e tornou-se mais racional do sistema a serviço do jurisdicionado é como se for uma contradição neste âmbito aparentemente acalhado da rotina que o poder judiciário revela seu papel essencial na garantia e no desenvolvimento do projeto de convivência ética em que se traduz e resume essa extraordinária experiência da vida humana e sociedade ao propósito muitos anos atrás em discurso de saudação a novos magistrados paulistas em nome da banca examinadora de que participei ponderei com atualidade disseram a lheires que é medíocre e inofensivo o vosso poder como delegados do povo e defensores das liberdades públicas de fato é se sois tentados a embriagar-vos com um prestígio desproporcional mas é grande e insubstituível se ter desconsciência viva de que do seu exercício modesto e cotidiano esquecido pelas temáticas restumbantes da sociologia do poder renovais um milagre quase imperceptível da concretização histórica do Estado democrático de direito cuja característica básica está em submeter a todos governantes e governados sem distinção de classes ou estamentos cargos ou previsões ao império soberano do ordenamento jurídico concebido como uma nação regrada e estável da vontade popular infeliz do povo que o não percebe nem defende desventerado o juiz que o não compreende nem observa obrigar a pagar a quem deva livrar o inocente dividir o acervo aos herdeiros discordantes reparar a honra violada reempoçar o esbulhado condenar o criminoso é esse poder medíocre inofensivo se quiserem e nos salva do arbítrio garantindo-nos a certeza de uma ação fiel a si mesma e sem a qual a vontade humana se torna errática e dispersa e cada pessoa se degrada em objeto da ação alheia é para além da grave tarefa de contenção do poder legal instituído essa função ordinária de outubra quase oculta mas insubstituível os entornos democráticos desempenhada com independência e coragem que o assassinato de quatro magistrados em passado próximo em razão do seu exercício não arrefeceu nem intimidou que a magistratura reafirma cotidiana e silenciosamente os valores supremos da vocação e da vivência democrática assegurando a qualquer homem qualquer que seja a sua condição econômica ou social as condições mínimas de realização do seu projeto histórico pessoal e pois da consciência da sua dignidade como ser humano esse mistério não tem preço nem sucedênio fomos alçados à posição estratégica de árbitro efetivo entre os dois poderes e entre estes e a sociedade e o que nos legitima a ocupar esse papel é a sujeição incondicional dos juízes à constituição porque os direitos fundamentais são garantidos a todos e a cada um ainda contra as expectativas e pretensões da maioria a independência do poder judiciário tanto mais se afirma quanto seja maior a sua capacidade de atuar contra majoritariamente não é por outras razões que em tempos de tão profundas transformações políticas sociais e econômicas o Supremo Tribunal Federal órgão de cúpulo do poder judiciário tem sido acionado para o julgamento de variados assuntos de relevância para o país demarcação de terras indígenas importação de pneus realização de pesquisas de células tronco e pioneiras sistemas de cotas do âmbito do ensino manifestações em favor da discriminação do consumo de dogma união homoafrutiva voto impresso a chamada fleira ficha limpa entre muitos dos outros e com muita satisfação de hora de vida com os senhores análise dos renomados constitucionalistas e professores Luiz Roberto Barroso e Eduardo Mendoza sobre a atuação desta corte em 2011 em artigo intitulado o STF foi permeável em opinião pública sem ser subserviente assinalada o judiciário deve ser permeável em opinião pública que não significa que deve ser subserviente o diálogo de que se falou não pode converter em um anólogo a modo de sermão em que o magistrado os iluminados revelam ao povo a verdade do direito por outro lado tampouco se espera que eles decidam pensando nas manchetes do dia seguinte ou reagindo às do dia anterior o que os transformaria em oficiais de justiça das redações de jornal o que se tem portanto é um equilíbrio delicado e dinâmico em que se alternam momentos de ativismo e contenção em como momentos de alinhamento e desalinhamento da vontade majoritária por outro lado o STF teve a firmeza necessária para em diversos momentos atuar de forma genuinamente contra a majoritária e isto em questões de grande repercussão foi o caso da decisão histórica que reconheceu as unidades entre pessoas do mesmo sexo e que a Corte se posicionou de maneira enfática a favor da tese que desagradava cerca de metade da população brasileira em diferentes graus de intensidade e mais ainda no julgamento que se decidiu por inaplicabilidade da lei da ficha limpa às reições de 2010 por conta da anterioridade eleitoral prevista no artigo 16 da Constituição digo o papel dito anti-majoritário ou contra-majoritário em especial das Cortes Constitucionais não significa apenas dever de tutelar direitos das minorias perando risco de opressão da maioria mas também de enfrentar não críticas ditadas pelo interesse público mas pressões impróprias tendentes a constranger juízes e ministros a adotar interpretações que lhes repugam a consciência o discenso hermenêutico faz parte da discutibilidade das questões jurídicas na vida republicana pressões todavia essas são manifestação de autoritarismo e de desrespeito à convivência democrática pois bem poder judiciário ganhou estatura enfrentou reforma aproximou-se da sociedade mas não é perfeito ainda que uma vida exemplar e irrepreensível em todos os seus aspectos pessoais e profissionais constituam para os magistrados um anúncio onde o apregou um horizonte ou um ideal permanente a confeição não é predicado inato de nenhum segmento da sociedade composta por seres todos irremediávelmente falíveis é desta matéria pluma comum gravada por uma tendência filogenética perversa que certa concepção religiosa denomina de pecado original que é formada a magistratura tão perfeita dos ingredientes humanos quanto todos os demais estatus da sociedade sem exceção alguma mas cuja assombrosa maioria guarda por fidelidade os princípios morais do exercício da profissão não surpreende pois se ressinta de defeitos alguns arraigados e não seja invulnerável a corrupção mas esta a corrupção não é objeto de geração espontânea nem resultado de forças estranhas a dinâmica social senão que é produto mesmo das sociedades cuja cultura está em privilegiar como objeto primordial da vida a conquista e o acúmulo por qualquer método de bens materiais em dono do cultivo dos valores da ética e da decência pública e privada deve no entanto quando ninguém discorda ser combatida sem entregas segundo os padrões e os limites da ética e do ordenamento jurídico e é o que desde as origens tem feito a magistratura como instituição a qual foi a primeira a criar há séculos na vigência das ordenações aconselhas as corregedorias ou juízes corregedores com propósito específico de velar pela integridade de uma função indispensável ao Estado a controladoria geral da União essa data de poucos anos e a despeito de ser hoje comandada por um impolito juiz de direito aposentado que nela continua a honrar a toga tem competência curta e ação limitada as corregedorias do Congresso não são muito antigas e nem mais poderosas nenhum dos poderes da República se reveste do portentoso aparato de controle que ao lado da ação dos patronos das partes e dos representantes dos Ministérios Públicos no âmbito dos processos cercam o Judiciário mediante as corregedorias locais e regionais dos Tribunais Superiores e do Conselho Nacional de Justiça que à margem do contexto teórico do equilíbrio constitucional é o único órgão integrado por agentes externos a exercer contínua e rigorosa fiscalização do próprio poder e no debate apaixonado em que se converteu questão jurídica submetida ao julgamento desta Corte acerca do alcance e limite das competências constitucionais do seu objeto perde-se de vista e seu ônibus não está em discutir a necessidade de punição de abusos mas apenas em saber que órgão ou órgão deve puni-los entre uma coisa e outra vai uma distância considerável quando eu chamar atenção para um segundo aspecto que ressalta a artificialidade da propulada crise corrente do judiciário a despeito de suas deficiências reais que consoantes dados e retorquíveis vem logrando superar no ritmo de suas forças e de seus recursos morais e materiais o sistema judicial não perdeu a credibilidade do desempenho da função judicial constitucional e no seu papel de pacificador dos conflitos sociais como demonstra a já mencionada explosão de demandas judiciais para não ser ainda mais prolixo limito-no a registrar que segundo as estatísticas provisórias do programa justiça em número cujas informações só se comportarão em fios do mês corrente nos termos do artigo 3º da resolução 76 do CNJ as sentenças proferidas só no primeiro semestre do ano passado atingiram como reflexo da inacreditável e crescente quantidade de causas pendentes a cifra de 11.660.287 que por estimativa deve superar ao cabo deste ano as 22.788.733 relatadas no ano anterior em 2010 havia 60.178.413 causas pendentes quando se observado em 2011 o aumento aproximado de 4 milhões de processo em curso o povo confia pois no judiciário brasileiro se não confiasse não acorreria ao judiciário em escala tão descomunal e como vimos brevemente tem razões de sobra para confiar neste guia conforme todos os dados estatísticos e os notórios avanços institucionais o melhor judiciário que já teve o país sobretudo com a responsabilidade de resolver conflitos de uma sociedade ainda desigual cuja ansiedade acumulada leva a cobrar injustiça dos tempos passados a título de reparação nenhum nenhum dos males que ainda atormenta a sociedade brasileira pode ser imputado ao poder judiciário nem sequer o sentimento legítimo de impunidade que se deve muito menos à inércia natural dos órgãos judicionais que é um conjunto de fatores e atores independentes juiz não faz inquérito nem produz prova de acusação nem a justiça dominal foi inventada só para punir se não para julgar segundo a lei após mais de 44 anos de magistratura e a próxima de com a fronte erguida deixando-se da corte quero assegurar a todos os cidadãos brasileiros que servindo-lhes aos projetos de uma vida digno de ser vivido nós juízes continuaremos a cumprir nossa função com independência altiveza e sobrenseoria guardando a constituição no ordenamento jurídico sem prescindir da humildade e da coragem necessária para as correções de percurso e o aperfeiçoamento da justiça mas também sem temor de defender ou a compostura que nos pede o cargo a honradez dos nossos quadros e o prestígio da instituição só uma nação suicida ingressaria voluntariamente em um processo de degradação do poder judiciário esse caminho nefasto sequer imaginável na realidade brasileira conduziria a uma situação inconcebível de quebra da autoridade ética e jurídica das decisões judiciais que aniquilando a segurança jurídica e incentivando violência contra os juízes e exacerbando a conflitualidade social num grau insuportável significaria o retorno à massa informe da barbárie não é esse o nosso destino com estas palavras dou por aberto o ano judiciário de 2012 bem-vindo para o outro Obrigado.